Oi Platina você tá bom Platina fala galera beleza começando aqui mais um vídeo para vocês tem uma notícia muito boa falar para vocês hoje em ó é uma maneira para você ganhar eu vou te ajudar para você ganhar 610 vai dar eu vou falar 600 mas vai dar mais de 650 tá porque tem os bônus lá também eu vou dar 600 diamante para quem ganhar uma partilha tá bom vai ser um torneio que eu vou fazer na sala personalizada quem ganhar a partida vai ficar em primeiro lugar vai ganhar então 600 e eu acho que vai dar 650 diamante tá bom que é para você atualizar o passe ou comprar a máscara da caveira que você quiser tá eu ia fazer galera do é dois torneios e daí eu ia dar 1.500 diamante 3.000 diamante no primeiro 2.000 diamante no segundo e mil diamante para quem ficasse em terceiro mas como eu nunca fiz esse tipo de coisa então vou fazer um só só para poder ajudar você já poder atualizar o passe aí né porque cara eu gostei muito desse parte de aquela skin do Egito lá cara ficou muito top então eu pensei o que se eu gostei e pode ter certeza eu tenho certeza que muita gente gostou também e às vezes a pessoa não tem condições de colocar diamante para poder atualizar o passe então eu vou querer eu vou agora fechou ninguém de novo você aceita carai eu não quero tá bom então galera daí eu pensei em vocês entendeu tem muita gente que não tem condições de colocar diamante vai ser um torneio só entre platina só se você é diamante você não vai poder fazer participar do torneio tá bom e também não pode criar conta falsa tá não pode criar conta falsa que eu descobri não vai o dia mais para você tá bom bom então você tem que estar em platina ouro ou bronze lá até bronze até ouro você pode mais abaixo de bronze também não pode tá é difícil pode ser bom você pode ser ouro ou você pode ser platina você não pode ser diamante tá bom é um torneio de platina tá então é isso aí outra galera se você é um platina quer participar do torneio mas você tem condições de colocar diamante então galera deixa para a próxima vez que a gente for fazer um torneio valendo mais alguma coisa uma coisa melhor olha lança granada e deixa essa esse torneio para quem não tem realmente não tem condições tá bom então se você é um platina e quer participar mas você tem condições de colocar diamante então não participa galera tá bom ajuda é a mesma coisa que eu quero ajudar alguém faz a mesma coisa entendeu ajuda alguém tenha humildade e não você não entra no torneio tá bom porque você tem condições de colocar diamante tem muita pessoa que não tem condições tá bom então é isso galera o recado que eu tenho para vocês é isso aí ó eu troco caindo aqui perto ó meu Deus só sei se não fechar aqui agora eu tenho que ir para lá ele lascou atravessar o rio galera então é isso galera se vocês todo mundo tem humildade ajudar o próximo então a gente vai conseguir ser uma família tá bom 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 eu acabei caindo aqui galera em cima desse barracão aqui porque eu queria falar com vocês eu ia cair ali lutear e ia ficar dando aceito falando com vocês mas daí tinha um carrinho preto esse carrinho preto faz muito barulho olha fechou ninguém de novo meu Deus velho daí eu acabei caindo aqui em cima sem querer entendeu não foi que eu quis ficar aqui em cima sem querer eu ia cair do lado aqui ó aqui embaixo tem umas armas eu ia cair ali para pegar as armas e descer e eu acabei caindo aqui em cima eu falei ah vou ficar aqui mesmo agora que se dane e a primeira save fechou em mim a segunda save também fechou em mim e agora a terceira save fechou em mim também olha só é muita sorte né nossa senhora nem imaginei agora eu vou ganhar ponto dinheiro vou ficar no top 10 ai cachorro latim ai galera então é isso aí galera ó para você participar do torneio vai ser não vai ser ao vivo tá vai ser gravado você pega e eu vou comentar aqui no vídeo aqui embaixo vou falar para você colocar o seu nick tá bom coloca o seu nick e daí eu vou vou mandar meu nick para você você vai me adicionar mas você tem que deixar o seu nick aqui no meu comentário para mim saber que é você que mandou solicitação tá bom senão você vai mandar muita gente vai mandar solicitação lá e eu não vou aceitar porque eu não sei quem é tá eu quero aceitar só quem vai passar e participar do torneio são acho que se não me engano 50 pessoas tá bom e a lança granada errou o tiro desgramado acerta esse tiro sem filhos para diminuir esses esses boot que tá aqui bom galera eu acabei voltando também para o diamante 2 né e mas já recuperei o 24 aí amanhã se Deus quiser eu vou pegar mestre dessa vez eu vou jogar com mais ninguém né nos quadro nem do nada vou jogar primeiro dia amanhã já vou pegar mestre Deus quiser tô com 3063 pontos bom então amanhã eu pego primeiro dia eu já vou lá para 3.100 e se Deus quiser depois de amanhã eu já vou tá pegando nessa aí né não pode desistir né galera eu não desistir eu cabelo aquela vez eu vou que eu tava em uma quatro eu voltei para o platina porque eu voltei para o diamante três depois eu voltei diamante dois e aí recuperei o de uma quatro e depois fui voltando de novo jogando em squad voltei e fechou para o lado de lá agora ferrou fui voltando de novo acabei então voltando para o platina não foi aí cabe caindo lá em cima sem querer ainda eu acabei dando sorte top 11 já e aí eu não desisti né eu pensei muito desistir é porque usar que estão voltando então atrapalhando muito jogada de muita gente olha uma grossa colete 3 usar que estão voltando estão atrapalhando o jogo de muita gente e cara eu pensei muito desistir mas eu não desisti e não existe já é preu de uma quadra graças a deus amanhã vou pegar primeiro dia vou pegar 3.100 pontos já vai ficar faltando só 100 pontos e se Deus quiser eu vou pegar mestre solo tá solo a coisa difícil é um absurdamente difícil é muito difícil mesmo você pegar mestre solo mas eu vou conseguir eu tenho fé e não vou desistir e agora não aceito mais jogar com ninguém enquanto não pegar mestre não vou jogar mais antes eu falava que não ia jogar mas acabava aceitando ia jogar e acabava perdendo pessoa não leva a sério o jogo não joga sério e tal mas dessa vez eu vou jogar pra pegar mestre primeira vez na vida tô me importando com um ponto nunca me importei com um ponto agora tem outro lado do outro lado vai matar aqui eu vou morrer de qualquer jeito não é possível velho olha lá caramba não matei ninguém tá bom fiquei no top 6 não vou ganhar ponto que eu não tinha nem imaginário já tava fazendo um de novo vai 23 ainda velho caramba isso aí galera se inscreve no canal tchau obrigado fui Oi o platina você tá bom platina fala galera